Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já de casa, hoje é de sedeira, dia 7 de março, e eu tô aqui começando esse vlog pra compartilhar com você o nosso dia de hoje. Eu já arrumei as coisas pro colégio dos meninos, e enfim, eles vão começar a estudar. Eu comentei num vlog alguns dias atrás que eu tinha matriculado eles, mas eu fui na escola, peguei o orçamento, confirmei com o diretor e tudo, mas eu não tinha feito ainda realmente a matrícula, levar o material, levar o documento, tava certo o colégio, mas eu não tinha feito a matrícula realmente assim. Pronto, vai começar amanhã. E hoje, enfim, eu vou lá, graças a Deus. Eu tava esperando esse tempo pra resolver as coisas, material escolar, que também já tem vlog aqui no canal do material escolar, que eles ganharam de uma amiga. E mais faltava mochila, outras coisas, e eu tava esperando acontecer isso. Mas a vontade de Deus não é a nossa, né? E ainda não chegou o resto do que tá faltando, mas eles precisam começar a estudar. E eles vão começar com o que eles têm mesmo. A mochila deles é a mochila velha que eles usaram ano passado. E aí, eu estou muito feliz porque vão começar a estudar. Então, vamos começar esse vlog, né? Estou lá na sala esperando pra almoçar, já coloquei o almoço deles. Vim aqui no quarto só buscar a minha agenda e as coisas que eu vou levar pro colégio. Porque o colégio pediu alguns materiais, lápis, lápis de cor, coisas que vai ficar na escola. Vim mostrar também o meu planejamento, o que eu já fiz hoje, o que eu já executei aqui desse dia de terça-feira. E o que ainda falta fazer. Agora são 12h30 e eu vou... acho que 1h30 eu vou lá no colégio. Então, eu vou virar aqui a câmera pra mostrar a minha agenda, como é que tá aqui o planejamento. Olha só, esse é o nosso planejamento de hoje, terça-feira, dia 7 de março. É o café da manhã, deu certo. Devocional ainda não. Matricular aos meninos eu vou daqui a pouco. Ler a bíblia também eu vou fazer quando eu voltar. O exercício, o almoço já tá pronto. Editar, postar o vídeo do dia 13, que é do material escolar. Que já está editado e eu tô agora, daqui a pouco, colocando no YouTube. É porque eu tô sem internet agora, nesse momento, mas vai dar certo. E o áudio que também ainda não fiz. Aqui as coisas que eu tenho que comprar, que tá faltando. E esse é o nosso planejamento de hoje em andamento. À noite eu reviso tudo e vejo o que deu certo e o que não deu. Esse foi o de ontem. O de ontem deu tudo certo, graças a Deus. Olha só, tá tudo preenchido. Eu fiz tudo isso ontem. E olha que eu não acordo muito cedo. Não tenho acordado muito cedo, mas quando as aulas dos meninos começarem, né? Aí o jogo vai virar. Tem que acordar cedo pra deixar eles na escola. Então agora eu vou lá pra sala e levo você comigo. É o material que eu vou levar. Algumas coisas que a escola pediu. E tá aqui, eu tô sem internet. Não sei porquê. Bom, internet tá limitada. Então vou esperar a internet entrar. Pra postar o vídeo de hoje. Essa é a nossa foto. A cara do bergui. A cara da pessoa. Então vamos lá. Ah, uma dica sobre o devocional com as crianças. Eu tô lembrando agora, então vou falar logo. Vou fazer um vídeo depois sobre isso, mas vou falar logo. Eu nunca faço devocional com eles. O nosso culto doméstico, eles com a barriga vazia, tipo, eles com fome, assim, que acordam. Ou antes do almoço. Eu gosto de fazer sempre, depois que eles já comeram, que eles estão mais animados. Porque a palavra de Deus, ela tem que ir aos nossos filhos como algo que traz alegria. Não como um fardo pesado. Então é uma dica que eu dou pra você, tipo, não faça ginjum muito pesado com as crianças. Tem um vídeo também que eu vou fazer sobre isso, sobre como eu ginjum com eles. Então não jogue esse fardo pesado pros seus filhos. Mostre a palavra de Deus como algo que é doce. Algo que é bom. Que eles venham ter prazer em participar do culto doméstico. Que eles venham ter alegria em abrir a harpa, em ler a bíblia. E então o nosso culto doméstico hoje vai ser depois do almoço. Eles estão agora almoçando, eu vou pra lá. Porque eu tô aqui, vim pro quarto e vou voltar pra lá, pra sala. Tá me fazendo porque eu tô de dieta? Hã? Tô de dieta. Dieta de quê? De comer esse daqui. Por quê? E baião e ovo. Pra comer o quê, então? É agora de... Hã? Agora. É uma dieta diferente. Me dê essa tesoura. Me dê, me dê, me dê. É uma dieta diferente. Hã? Eu vou comer bolinho. Isso é dieta? Essas coisas, bolinho e brigadeiro. Não vou mais comer essas coisas. De comida? É. Vou comer bolinho. Deus o livre. Bolinho e brigadeiro. Se tu me ama, se tu me ama, se tu me ama, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis. Se tu me ama, se tu me ama, sei. Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Percede Por ti minha alma Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Isso é aqui Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Os altos céus Porque te abates Oh minha alma E te comovem Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Virás em velho As flores finas No dia alegre Da sua vida Da sua vida Calma Não tenhas medo Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Que bem cedo Jesus virá Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O próximo Achei um O primeiro que escolheu Qual é o que você quer escolher? Chuva de graça Pelo mundo de luz Chuva de graça vai Número Um Número um Da arpa cristã Qual é o número Daquele outro bebê? Que a gente contou agora? 193 193 Da arpa cristã Agora é o 1 Vai Deus pronto Será que você toca esse? Deus Espera aí De graça Chuva Pede O Senhor Mandando Chuvas Constantes Chuvas Do Consolador Vai Deus Prometeu Com certeza Chuvas Chuvas De graça Mandar Ele Nos dá Fortaleza E ricas Bens São Sem Par Chuvas De graça Chuva Pedimos Senhor Mandando Chuvas Constantes Chuvas Luvas Do Consolador Dos mares Céu Lírio A estrela Da Rua Escolhido Dos Ligares Para mim Consolador Amado Meu Protetor Do Mal Solicito De Minha Toma Sim Dos Lá Vais Céu Lírio A estrela Da Mãe Escolhido Dos milhares Para Não Para Nunca Quem me Abandonar Se Fiel E Obediente Eu Viver O Muro É De Fogo Que Me Protegir Até Que Vem A Minha Tempo De Morrer Ao céu Então Voando Agora Eu Verei Onde A Dura E A Morte Nunca Vem Dos Vales Dos Vales É O Lírio A Estrela Da Manhã Escolhido Dos Viares Para Mim Glória a Deus Amiga Faz tempo Que eu não andava Tanto Na minha Vida Tô Só Viva Acho Que andei Meia Hora Eu Fui Sair Da Aqui Pra Fazer A Matrícula Os Documentos Certo É Que Tinha Que Comprar Duas Aquelas Pastas Colar E Eu Lembrei Lá Que Eu Não Tinha Tirado As Xerox Ou Seja Tinha Que Tirar Xerox E Comprar As Pastas E Eu Só Tinha Da Passagem E Das Pastas Então Fiquei Sem A Passagem E Fiquei Pensando Eu Vou Voltar Pra Casa Ou Eu Vou A Pé Aí Quer Sabe Eu Vou A Pé Fui Orando Pra Escola Tá Aberta Porque Lá Tá Funciona De Manhã Graças a Deus Tava Aberta Fiz A Matrícula E Voltei A Pé Também A Minha Espera Tá Doendo Tanto E Eu Vou Daqui A Pouco Fazer O Exercício Deus Quiser Aí Cheguei Já Bebi Água Mas Tô Cansada Muito Cansada Perdi Um Quilo Nesse Passeio Mas Tô Feliz Graças A Deus Minhas Estão Matriculados E Agora É Só Começar As Aulas Vai Dar Tudo Certo Em Nome De Jesus Qualquer Novidade Eu Volto Pro Vlog Exercício Finalizado Com Dizer Dizer Deu Tudo Certo Graças A Deus Eu Lembrei Agora Que Não Fiz Foto Pra Capa Desse Vlog Fazer O Que Né Vou Dar Um Jeito Aqui E Vou Editar Esse Vlog Ainda Hoje Talvez Ele Vá Pro A Só Amanhã Porque Amanhã É Dia Da Mulher Dia 8 De Março Então Eu Acho Que Ele Vai Pro A Na Quinta Feira Amanhã Tem um Vídeo Especial Que Você Já Deve Ter Visto Quando Você Estiver Vendo Esse Vlog Então Eu Já Vou Terminar Por Aqui Que Deus Te Abençoe Abençoe A tua Casa A Bel Tá aqui Fazendo Zoada Cantando A paz Senhor E Até O Nosso Próximo Vídeo Tchau Tu Gostou? Vídeo Vamos ver Tudo De Saia Minha Irmã Tu Tá Muito Chico Com Essa Saia Que Saia Bonita Cadê Vai Olha Olha Que Saia Grande Essa Menina Meu Deus Olha O Xoxi Vamos A Dele Vamos Viver Eu Quero Muito Mais Eu Não sei Viver Se Da Será Viver